Neste vídeo eu vou mostrar os projetos que foram desenvolvidos no curso de eletrônica e também algumas placas que nós adquirimos, onde nós vamos fazer análise e identificação de defeitos. Ou seja, o aluno que está fazendo o nosso curso de eletrônica, ao final do curso ele vai desenvolver todos estes projetos e também vai aprender a fazer análise e identificação de defeito nas placas que nós fizemos a aquisição. Ok? Quero agradecer a todos que adquiriram o nosso curso, fizemos o lançamento aí no meio do mês de fevereiro e foi um sucesso enorme, surpreendeu as expectativas minhas do professor Ademilson e do professor Daniel. Então eu venho aqui agradecer em meu nome, em nome do professor Ademilson, em nome do professor Daniel a todos que acreditaram no nosso trabalho e que fizeram investimento neste curso de eletrônica. Ok? E para quem está na dúvida, não fique na dúvida. Tempo é dinheiro, conhecimento é poder. Abaixo do vídeo tem um link para você conhecer o curso, ver o cronograma, tem quatro vídeo-aulas grátis no link abaixo do professor Ademilson. Ok? Então vamos lá conhecer os projetos que são desenvolvidos neste curso e também algumas placas que serão apresentadas análise e identificação de defeitos. Vamos lá? Aqui estão os projetos que ensinamos os alunos a desenvolver no curso. Do módulo 1 ao módulo 6, o aluno aprende a fazer todos os testes, identificação de defeitos, análise no esquema, utilizando aí exemplos no quadro de quedas de tensão e na bancada também. No módulo 7, toda a parte de instrumentação, insumos, ferramentas, técnicas de soldagem. No módulo 8, iniciamos aí os projetos. Então nós temos aqui três projetos. Esse projeto aqui é uma fonte ajustável de 30 volts e 2 amperes. Então durante o curso o aluno vai aprender a parte de transformadores, a função do transformador, como fazer o teste do mesmo, o uso do mesmo, vamos mostrar no osciloscópio também e como fazer a confecção de placas eletrônicas. Olha só que legal, nós vamos ensinar você a fazer o circuito impresso, você confeccionar, fazer a produção de uma placa de circuito impresso, uma placa eletrônica. Olha só que legal. E essa placa aqui, nós mostramos aí todos os componentes, o cálculo de corrente, queda de tensão e mostramos na prática o funcionamento dela. Então essa fonte aqui, ela tem até 30 volts e tem aí 2 amperes de corrente. Esse é um projeto que é ensinado aí no módulo 8 para os alunos. Vamos mostrar também como fazer uma fonte mais poderosa. Então nós temos aqui um outro projeto mais profissional, onde essa fonte aqui, ela vai até 5 amperes. Ela é 30 volts e 5 amperes. Então você pode utilizar para alimentar um notebook, trabalhar com celulares, placas mães, enfim. É uma fonte muito boa de 30 volts e 5 amperes e o aluno vai aprender a desenvolver esse projeto aqui. Aqui nós temos um transformador mais parrudo, aqui um diodos maiores, tudo para suportar uma corrente de 5 amperes. Aqui as trilhas são mais largas, enfim. Então você vai aprender a fazer esses dois projetos e também esse projeto aqui, o professor Daniel Ministra, no módulo 8, que é um testador de cristal osciladores. Então nós vamos mostrar como fazer a soldagem, você vai entender o funcionamento aqui de cada componente. E além dos projetos, tem a parte de análise e identificação de defeitos em placas. Então eu tenho duas placas aqui que eu vou mostrar para vocês. Essas duas placas são placas de central de comando e de motor de portões elétricos. Então assim, o nosso curso de eletrônica não vai abrangir só a área de informática, tecnologia móvel, não vai abrangir só notebook, placa-mãe desktop, celular. Você vai abrir o seu campo da eletrônica para outras áreas. Então todo o portão automático, central de comando, possui placas eletrônicas e dão muito defeito. Então você vai aprender a fazer análise e identificação de defeitos em cima destas placas aqui. Outra coisa que nós vamos mostrar também para vocês é a parte de televisores. Então para você que quer aprender a consertar placa-fonte de televisores LCD, televisão de LED, o curso vai capacitar você. Então nós temos aqui uma placa-fonte de uma televisão de LED, onde nós vamos mostrar para vocês análise do circuito, identificação de defeitos, queda de tensões, cálculo de corrente. Entre outros, que não está aqui, que a professora Demilson levou umas placas para estudar em casa, para fazer as videoaulas, parte de ar-condicionado, placa inverter de ar-condicionado, placas de máquinas de lavar. Estamos vendo também a parte eletrônica de geladeiras. Então assim, a área da eletrônica é uma área muito ampla. Não significa que você vai trabalhar só na área de informática ou só na área de celular. Significa que você vai abrangir outros campos. Beleza, pessoal? Então eu quis mostrar um pouquinho para vocês dos projetos, as placas que nós vamos analisar. Como eu falei, o nosso curso é diferenciado. Não significa que nós inventamos uma nova metodologia de ensino. Porque metodologia de ensino existe antes, muitos anos atrás. Se você for puxar em 1950, existem livros que mostram estudos, através da queda de tensão em resistores, né? Que faz com que todos os componentes você entenda como se fosse o comportamento de um resistor. Porém, o nosso curso é diferenciado porque nós temos aulas no quadro, parte teórica, análise do esquema no quadro, depois a gente vai para a bancada e mostra tudo aquilo funcionando. Tudo aquilo que foi falado nós mostramos na bancada. Outra coisa é diferenciado, os projetos como vocês viram. Outra coisa, análise em placas diferenciadas, que muitas vezes em curso de eletrônica você não vê. Então nós queremos sair daquela mesmice, daquela coisa cansada, aqueles cursos cansativos que o aluno estuda, investe dinheiro e não sai do lugar. O nosso curso, ele é diferenciado porque nós trazemos novidades. Nós temos aí aulas de ferramentas, instrumentação, técnicas de soldagem. Enfim, estamos trazendo aí o melhor do nosso conhecimento para vocês. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que adquiriram o curso. Estamos muito felizes. Eu, o professor Daniel Ademilson, depois eles vão vir aqui, nós vamos fazer um outro vídeo falando aí mais sobre o nosso curso. E superou realmente as expectativas. Fevereiro foi um mês excelente e março está sendo. A nossa meta foi batida. Nós tínhamos uma meta de alunos por mês. E praticamente essa meta aí foi quatro vezes a mais do que nós esperávamos. Então eu quero agradecer de coração cada um que está assistindo esse vídeo, cada um que segue o nosso trabalho, aos mais de 180 mil inscritos do canal André Cisp, aos mais de 5 mil amigos no Facebook, aos clientes aí que deixaram e-mail para assistir as aulas grátis, os que adquiriram o curso. E se você quer mudar de vida em 2018, quer aprender realmente eletrônica, clica no link abaixo, Estudando Eletrônica. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. E nos veremos em breve aqui no canal. Um abraço a todos.